E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Vamos falar desse jogo bacana aqui que eu gosto muito, Paper Town Lançado no Brasil pelo Aburó, do designer Rodrigo Rego É um jogo que vai de 1 a 4 jogadores, tem modo solo, e cada partida vai levar uns 30 minutos E as mecânicas do jogo são, colocação de peças e reconhecimento de padrão Qual é a pegada do Paper Town? Ele não é bem um jogo de fazia cidade, ele é um tile placement É uma colocação de peças, aonde você precisa montar padrões de construção de acordo com seus objetivos Então ele pode até caminhar ali pra um abstrato e tal Mas ele vai naquela brincadeira de construir, fazer casinha, botar os marcadores e dizer quais são os tiles que você domina Então se você curte aí o tile placement, ele tem uma mecânica muito maneira que eu vou explicar lá no bloco 2 Mas antes disso, deixa eu falar com você aqui rapidinho Nós estamos participando do Prêmio Ludopedia e o link pra você votar tá na descrição do vídeo Vai lá, clica lá, vota na gente nas mídias audiovisual e mídia social que ajudam a gente bastante no crescimento E se você ainda quiser fortalecer a nossa criação de conteúdo e ganhar prêmios Vai no PicPay, procura por Aftermath e BG, escolhe qualquer um dos 3 planos que já ajudam a gente absurdamente Assim que chegar o e-mail, eu te coloco no grupo do WhatsApp e você já vai estar participando do sorteio do mês E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, de uma loja online maneiríssima Que em breve vai ficar física, que eu já tô sabendo A Márcia vai embrulhar o jogo, vai mandar pra você em qualquer lugar do Brasil com toda a segurança do mundo A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal E tá vindo coleção nova aí, com um monte de bolsa maneira Fica ligado que vai ter coisa aqui no Aftermath E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda, procurando um monte de componente bacana pra imprimir E deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai dar moral pra quem dá moral pro canal Se você não viu por aqui, já dá aquele joinha, se inscreve no canal pra fortalecer Bora pro bloco 2 Cada jogador vai receber duas peças aqui, ó, de objetivo de 3 Essas peças ficam viradas pra cima Todos os outros jogadores podem ver O de 4 aqui, ó, com 4 objetivos Isso aqui fica secreto pra você Você deixa ele guardadinho aqui Ninguém pode ver Depois disso, você vai pegar 3 peças aleatórias E colocar uma, verte-se com a outra Colada aqui Vai abrir 3 peças aleatórias e deixar aqui pra poder ser selecionado E começa o jogo No seu turno, você pode fazer 3 coisas Pegar uma das peças dali pra colocar na mesa Pegar duas peças fechadas Escolher uma, vir pra mão E a outra, colocar aqui aberta Você também pode trocar as suas duas peças de objetivo Ou seja, você pode pegar duas daqui Ficar com as quatro abertas Escolher duas pra ficar E duas você devolve E pode trocar também a sua de obra Você pega essa aqui Pega daqui, mesmo esquema Olha as duas Fica com uma e devolve a outra O que você tem que fazer no jogo? Cumprir seus objetivos Pra colocar os seus meeples Na cidade E ganhar mais pontos no final O primeiro jogador que colocar todos os seus meeples Ganha E se os tiles terminarem Antes dos meeples Ganha quem tiver mais meeple na mesa Então vamos lá Vou pegar essa peça E vou colocá-la aqui Vai o próximo jogador Vai pegando a peça Quando acabar as peças daqui Você pode pegar a peça daqui Você vai pegar duas, por exemplo Vou pegar duas aqui Vou olhar Pô, o que é que eu quero? Aí eu quero pegar o laguinho Eu fico com o laguinho Boto o banco pra lá E coloco o laguinho na mesa Chegando o meu turno Eu pego essa peça aqui E coloco ela aqui Quando eu faço isso Eu completei esse pattern Que é vermelhinho O banco E o roxinho aqui Quando eu faço isso Eu viro esse objeto Escolho em qual dos três eu quero pôr Então, por exemplo Quero pôr aqui E depois pego três meeples meus E ponho pra dizer Que eu cumpri esse objetivo Eu pego um novo objetivo de três E coloco ele aqui Lembrando que você só pode completar Um objetivo por turno E como é que funciona o desenvolvimento do jogo? Vamos supor que um jogador Pegue esse tile E coloque ele aqui embaixo E quando ele coloca aqui Ele completa um objetivo dele Nesse momento Ele tira os meeples do outro jogador E coloca os meeples dele Aí ele vai pegar a carta de objetivo dele Que combinou com aquilo ali E vai escolher um local pra colocar Qual é a grande parada? Os tiles que estão com a carta de obra Eles não podem ser suplantados Então, além de eu não poder colocar Um novo tile aqui por cima Eu não tenho como tirar A pontuação desse jogador daqui Tem uma outra situação também Na hora que você vai completar O objetivo que pode ser feito Vamos supor Que se o jogador Colocar esse tile aqui Em cima Do parquezinho Ele completa o objetivo de quatro Ele pode fazer isso A regra não permite você Colocar tiles em cima A não ser que seja pra completar um objetivo Então, nesse caso Ele coloca aqui Vai escolher um tile Pra colocar o seu objetivo Então ele pode colocar aqui em cima Vai pegar os marcadores dele Os meeples E colocar aqui Mas eu vou repetir Pra você ficar ligado Você só pode colocar um tile Em cima do outro Se for pra cumprir o objetivo Outro exemplo Vamos supor que se eu botar Esse tile aqui Aonde tá esse meeple Eu complete esse objetivo Eu tiro fora Coloco o tile aqui Os azulzinhos vão entrar aqui em cima E eu escolho Onde eu quero botar o objetivo Então vamos supor Que eu quero pôr o objetivo aqui Eu posso pôr aqui E completa aqui Beleza? E pra finalizar Só vai ser considerado Que você completou um objetivo Se você colocar o tile Pra completar ele Se algum outro jogador Completou pra você Ou já está pronto na mesa Um objetivo que você pegou Não conta Você precisa colocar um tile ali Nem que seja igual Por cima do outro Pra poder cumprir o objetivo O jogo termina Se os tiles amarelos terminarem E você não tiver mais como comprar Ou quando um jogador Colocar todos os seus meeples Na mesa Claro que vence Quem tiver mais meeple na mesa O maluco botou tudo Ele ganhou Se ele acabar as tiles ali Quem tiver mais vence Qual a minha dica Pra quem vai jogar Paper Town Pela primeira vez Não pense duas vezes De mudar os objetivos Caso esteja muito complicado Na mesa Você pode pegar seus objetivos Tanto os dois Que ficam abertos Como o que fica escondido Trocar Pra facilitar Ali Você cumprir O seu pattern A sua Como é que ele fala aqui Em português Padrão Você fazer o seu padrão ali Pra botar É babaca pra caralho Como é que é em português Padrão Mas enfim Facilite sua vida Se seus objetivos Tá muito complicado De você fazer Tá difícil de vir os tiles Já faz Já gasta a ação pra trocar Pegar objetivo novo Cai dentro E outra parada Uma coisa que eu tenho feito Eu tenho colocado As construções Nas interseções Pra dificultar a vida De quem vem depois E também não me piranhar E tirar meus tiles Então Tenta fazer esse esqueminha aí Que fortalece E o que eu achei do jogo Pra começar Minha nota é oito Eu gostei muito do jogo É um jogo de fazer cidadezinha Eu sou arquiteto Gosto muito de urbanismo Já falei isso várias vezes Nas minhas lives Na Twitch Que se eu pudesse trabalhar Só com planejamento urbano Eu trabalharia Mas no Brasil Quem é que faz planejamento urbano? Quem é que pensa Em fazer projeto Pra vários anos pra frente? Ninguém pensa nisso Então a gente tem que dar O nosso jeito aí Não dá pra trabalhar Então o Paper Town Pelo menos é do brinco De fazer uma cidadezinha É um jogo rápido É gostoso de jogar O Rodrigo Pra mim É um dos especialistas Num cenário nacional Em tile placement O Dead in Breakfast É um ótimo tile placement Ele vem agora Com o Paper Town Ele sabe trabalhar bem Esse tipo de mecânica Eu sou fã dele Ele tem um outro aí Não sei se eu posso falar Mas eu joguei o protótipo dele Num evento Então se ele levou o protótipo Pro evento Eu acho que as pessoas Podem saber Que é de fazer arranha-céus Arranha-céus Acho que o plural é esse, né? É arranha-céus Arranha-céus É arranha-céus Isso aí Qualquer coisa Procura no Google aí Mas enfim De fazer os Skycrappers De você montar isso Eu gostaria muito De ver esse jogo Sendo por aí Vou até perguntar Pro Rodrigo Como é que anda ele Se ele tá de lado Se ele tá sendo desenvolvido Se alguém já pegou Então ele manda muito bem No tile placement O Paper Town Representa Essa qualidade Que o Rodrigo tem De trabalhar Com esse tipo de jogo Beleza? Então se você quer Um jogo rápido Um tile placement Dinâmico ali Pra quatro pessoas Ele tem o modo solo Também pra você poder jogar Mega dinâmico Ótimo Pra fechar a noite A ficha fala em 30 minutos Eu já joguei Partida de 25 minutos Bem dinâmico Com o pessoal Que já sabia a regra É muito bacana Geralmente quando você termina Colocando todas as suas peças O jogo é mais rápido Então ele é bem interessante Bem bom de ter na coleção Ótimo pra abrir a noite Ou pra fechar a noite Dependendo do jogo Que você jogou Na mesa principal Assim dizendo Então se tu curte O tile placement Pega o paper towel Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Já se inscreva Pra dar aquela moral Dá o joinha Compartilha no whatsapp Pra ajudar a divulgação Beijo Forte abraço Se você é de casa Mete a máscara E vai no link aqui embaixo Volta a gente A gente lá no plano E cacete Volta a gente Lá no Prêmio Ludopedia No mídia audiovisual E no mídia social Pra fortalecer Até mais Tchau